E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo pra vocês, eu sou o Pedro Gantle e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Abel Kadao Vídeo de hoje galera, eu tô aqui mais uma vez, hoje acabou a corrida heróica Cara, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste com uma notícia dessas, tá ligado? Porque é um negócio que é de se questionar Galera, seguinte, entrei no Dragon City, começou o evento novo, acabou a corrida heróica, a famosa corrida heróica Eu já já vou ver tudo sobre o novo evento, mas primeiro eu quero saber na minha corrida heróica Beleza, é aquela famosa entrada no jogo que faz o seguinte, você entra no jogo e você não recebe as recompensas, mano Aí você tem que abrir o jogo de novo Bom, família, já vai comentando aí embaixo, você ganhou a corrida heróica ou você não ganhou, meu querido? Na moral, você não ganhou o heróico novo, eu vou ficar chateado com você, eu vou ficar triste, cara Poxa, você tinha que ganhar E outra coisa, aproveita, já deixa o like aí embaixo, dá aquela fortalecida pro Pedro Gancl E vamos bater nesse vídeo Opa, você alcançou a volta 15 Eis aqui algumas recompensas bem legais pelo seu esforço E beleza, galera, terminamos em segundo lugar Tudo bem, faz parte da vida, tá ligado? Infelizmente não deu pra terminar em primeiro Eu tinha um mexicano muito maluco na minha corrida heróica que tava jogando igual um louco, condenado, maluco Oi? Não sei, velho E beleza, galera, ganhamos o famoso robôzinho nobre Eu falei que eu ia ganhar ele, né? E cara, na verdade eu nem sei, eu nem ia jogar tanto essa corrida heróica do robô nobre Mas como teve o voo do nobre na volta 17, o vampiro lá Cara, eu optei por decidir jogar essa corrida heróica Eu achei que seria interessante E beleza, ganhamos o dragão solar É o lendário Ganhamos também o dragão voltaix É o épico Ganhamos o dragão neoizumi Nossa, esse dragão aqui eu não tinha visto não Que louco, velho É um dragão bonito, legal, né, velho Você pode encontrar as recompensas no seu estoque E rapaziada, começou o clima natalino aqui no Dragon City, meu parceiro Olha como que tá nossas fazendas, tão tudo congelada Aí você vai se perguntar assim Mas Pedro Gantle Por que que minha fazenda tá congelada, sendo que, mano, aqui tá morrendo de calor Tá muito calor aqui no Brasil Cara, é por causa que nos Estados Unidos, no Canadá, agora é o inverno, né, galera Então, tipo assim, é meio complicado a situação, mano É ao contrário, tá ligado Gente, então vamos lá, velho O bagulho é o seguinte, cara Começa o eventinho da torre Deixa eu só clicar aqui na corrida heróica Pra ver os resultados Porque eu sei que depois vai ficar aí por um bom tempo Aqui temos, ó, o Júlio César Gaona Cara, ele não foi muito mais longe, não, tá Ser bem sério pra vocês Cara, mas essa foi uma da... Mano, eu acho que essa daqui foi a corrida heróica mais legal que eu já joguei na minha vida, mano De verdade, não tô exagerando Eu acho que foi a corrida mais legal que eu já joguei na minha vida Cara, todo mundo jogou essa corrida heróica É claro que teve alguns que se destacaram menos Mas pro último lugar Tá na volta 9, cara É porque essa corrida heróica foi muito boa, mano Top 1 foi o Júlio César Gaona na volta 18 O Pedro Gantle volta 17 Taco volta 16 Jade volta 15 Cara, ficou cada um em uma volta, ó Volta 18, volta 17 Volta 16, volta 15 Volta 14, volta 13 Aí os caras não continuaram aqui Os caras falaram o Bingo e o Ademar Não, muito obrigado Cara, muito legal Por mais corridas heróicas assim no meu Dragon City, mano Em que o povo joga, velho Eu achei muito bacana isso Sendo bem sincero com vocês Essa corrida heróica terminou Fique ligado na próxima Ok, jogo Muito obrigado, velho Já, já a gente vai chocar o robô Mas antes agora vamos ver Opa! Bauzinho heróico Nesse evento novo Encontre e derreta blocos de gelo Para coletar recursos para a sua expedição Você encontrará lanternas, lanças e botas de neve Ok, vai dia 6 ao dia 9 vai ter o evento 1 da torre Dia 10 ao 15 vai ter o evento do Candy Crush Dia 9 ao dia 20 vai ter o evento do labirinto E dia 15 ao dia 19 vai ter o evento do corredor Aquele evento normalzinho que a gente tá acostumado E aqui a gente ganha um bagulhinho que eu não sei pra que serve Ah, esse bagulho aqui é de melhorar, né? O dragão É isso mesmo Com 5 lanças, nada muito interessante A gente tem as lanternas daqui Bom, é ficha de habitat interessante, né? Porque dá pra gente melhorar os nossos habitats Mas não é heróico O não é heróico que é o que eu tô interessado 45, 45, 45 A gente ganha um tita de graça 70, 70, 70 A gente ganha Bauzinho do mundo perdido Provavelmente não vai vir nada de interessante É um monte de baú michuruca É um monte de baú que parece que vai vir coisa boa Mas na verdade só vem comida de interessante, tá? E aqui 95, 95, 95 A gente ganha dois heróicos completamente de graça Ah, mas agora Qual que é a probabilidade da gente conseguir 95, 95, 95, 95, tá? Assim, é muito boa essa recompensa? Sim, é muito boa a recompensa Mas qual que é a probabilidade de lá? Mano, não tem a chance, mano Não tem chance, valeu Vamos tá andando um pouco nesse evento Vamos ver se a gente já dá sorte de início nesse evento Vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante Beleza? Conseguimos o dragão do cupido aqui Vamos atrás do nosso bloquinho de gelo Cara, nossa família Vocês já podem desistir aí, rapaziada Eu tenho que coletar 95, tá certo? Cara, o máximo que dá pra vir aqui é 3 Cara, já pode desistir, entendeu? Já pode desistir, velho Já pode desistir Cara, é coisa de tipo assim O que que tem aqui em cima? Poxa, não tem um VIP mítico, cara Então eu vou focar no baú do evento No baú do evento Cara, mas é brincadeira de mau gosto um bagulho desses Não, na moral Sendo bem sincero pra vocês Porque não faz o menor sentido Cara, o máximo de ganhar 3 A gente vai ter que abrir no mínimo 33 baús desse Conseguindo a melhor sorte possível Claro que isso não vai acontecer É claro que a gente só vai se iludir Ah, na moral Eu já tô até triste jogando esse evento Cara, o evento mal começou Eu já tô chateado aqui É claro, é a melhor recompensa do mundo, né? Mas, poxa, você precisa de muita sorte, rapaziada É complicado Fala dele, meu querido 3 lança, 3 botas de neve e 2 lanternas Já deu uma boa sorte, hein, cara? Já deu uma boa sorte Será que existe um mundo em que eu consigo a recompensar? Agora eu criei mais expectativa Eu tava triste, mas agora eu criei mais expectativa, velho Eu tô gostando Bom, aqui a gente vai ter um negocinho pra abrir também Eu vou ter que assistir as recompensas Os bagulhinhos depois Hoje Nossa, eu tenho uma notícia pra mim mesmo, cara Que eu tenho que batalhar a arena Bom, deixa... Mano, eu esqueci isso um pouco, Pedro Esqueci isso Deixa eu dar aquela coletada Nas nossas recompensas aqui Beleza, coleta as recompensas Meu jogo, dá essas travadas mesmo Aproveita enquanto tá dando... Beleza, voltou Muito obrigado Eu ia falar pra dar um gole de água Mas não vamos dar o gole de água nesse momento, não Cara, aqui temos esse bagulho, né? Eu vou desligar minha internet E vamos torcer pra dar sorte Calma aí que eu desliguei a internet Ah, mano, na moral Eu já vou até ligar a internet Que não tem nada de interessante aqui, velho Se fosse heróico, eu fechava o jogo Mas como tá vindo lendário Eu podia até botar a esfera do meu pecador ali Cara, mas eu tô com preguiça Eu tô no meio do vídeo Vamos... Cara, eu tenho muita coisa pra fazer de interessante Não vamos ficar focando nisso nesse exato momento Você provavelmente vai se perguntar assim E, Pedro Gantle, você vai botar esse robô nobre duas estrelas? Porque começou as batalhas de missão, né, cara? Acabou de começar, galera Acabou de começar, literalmente E a resposta é... Não! Por quê? Porque eu não tenho joia Na verdade, joia eu até tenho Cara, o problema é que eu não tenho comida Eu preciso de 25 milhões de comida Eu só tenho 8 milhões Será que dá pra conseguir um pouco mais de comida Até o final desse evento? Eu acho que não, tá? Então, cara, infelizmente É... Não vou conseguir focar nas missões O problema é que, tipo assim Poxa, é meio triste Mas é que teve a oferta de 50% de comida Eu acabei gastando toda a minha comida Ganhamos o dragão plataforma O dragão mais esquisito do Dragon City Mano, vocês... Mano Olha o dragão que eu ganhei, rapaziada Esse vídeo... Esse dragão já apareceu em um vídeo meu, velho Olha o dragão que eu ganhei Mano, esse dragão ele é maluco Olha que estranho... Mano, é o dragão mais estranho que eu já vi na minha vida Papo reto, velho Bom, vamos botar o Robo Nobre aqui na nossa incubadora Beleza Vamos fazer o seguinte também, rapaziada Vamos lá Eu tenho bastante... Vamos chocar esse dragão plataforma aqui Eu vou botar um monte de dragão pra chocar aqui, rapaziada Um monte de dragão pra chocar Lendariozinho que eu tenho aqui de interessante Vamos ver Demoníaco, Lele e Peru, mano Vamos lá Demoníaco Lele e Peru Olha o Peru, rapaziada Demoníaco, Lele e Peru Cara, é só nome bom, né, velho? Lele Por que o cara deu o nome de dragão Lele? Peru Pronto, tranquilo, família Esse Robozinho Nobre Eu vou estar chegando com vocês nesse exato momento E galera, já deixem nos comentários também Nomes para o nosso novo heróico Tá, está ele, rapaziada E beleza Vamos estar botando ele no level 30 Porque é muito importante, né, rapaziada É sempre muito importante Cara, eu não sei se os caras atualizaram o jogo Agora pra alimentar um dragão Tá demorando 7 anos e meio, rapaziada Não tô nem zoando Eu vi que o inscrito comentou nos comentários Ele falou assim Pedro Gantlin, nessa atualização você segura o mouse E você alimenta ele Não Ó Tô segurando o mouse, ó Não tá acontecendo nada, velho Tem que clicar mesmo pra alimentar o meu dragão Cara Nomes para o nosso robô Tá ligado? Precisamos Precisamos de nomes para o nosso robô, velho Por que você tá no visual bebê ainda, meu querido? Qual que é a boa? Você tem que estar no level 20? Não entendi Beleza Level 20 É o visual adulto E tem atualização high-tech, velho Cara, ele é muito parecido com a high-tech O robô nobre Ele ficou extremamente interessante Vamos tá botando ele no level 26 No level 27 No level 28 No level 29 E por último No level 30 Tranquilo Já são, galera Deixa eu contar aqui Me desculpa Mas eu vou ter que contar com vocês, rapaziada Eu vou ter que contar com vocês Como assim contar com vocês, Pedro? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 Não, calma Contei certo Calma aí Vamos contar de novo 10, 20, 30, 40, 45, 46 heróicos Rapaziada Bora Uma 50 heróicos Mano Tamo chegando perto de 50 heróicos Tamo chegando perto do final, rapaziada Tá chegando, velho Nossa, eu tô muito ansioso, na moral E agora Pra atualizar vocês Tá tendo o baú do clã Pedro Gantley Como sempre Não tá pontuando tanto, né? Vamos tentar pontuar Ah, eu vou tentar Prometo Vamos reforçar o combate Cara, eu não vou conseguir fazer a pontuação necessária Entendeu? Tipo assim Cara É muito difícil o baú de arena Gente Eu juro pra vocês É muito difícil o baúzinho de arena Vamos de batalha Vamos enfrentando o nosso primeiro oponente Beleza Aqui ele já tem crítico Vamos tomar cuidado Vamos de maldição de mágico 50 mil de dano Morganinha Faz a boa pra gente Cara Temos grandes problemas nessa batalha Grandes problemas Tá bom Nemos forte Beleza Vai vir um cavernoso Ele tem meteoritos Tudo bem Toma crítico na sua cabeça Meu parceiro Beleza Agora é só esse dragão level 55 Vamos ver se ele vai fazer alguma coisa interessante Embate primitivo Tranquilo Não vai fazer Ixi Calma aí Calma aí Calma aí Deixa eu botar minha Morgana aqui Eu não vou botar meus anos Que ele vai tomar Não Tá de boa A gente levava A gente levava de qualquer jeito E beleza Levamos a batalha pra casa A primeira batalha é sucesso Só bora que bora que bora Só bora que bora que bora Só só bora que bora que bora Rapaziada Tamo mandando muito bem Vamos de próxima batalha Vamos tá enfrentando Cara tá perigoso Viu Essa batalha Aí ó Tá perigosa demais Essa batalha aqui Calma aí que eu tenho crítico contra você Meu parceiro O problema é esse Esse guloso do nosso amigo também Velho Vai dar um problema aí Grande Bom Minha Morgana tem crítico Beleza Calma Representa Meu parceiro Guloso Ele não tem crítico contra meu Zeno Minha Morgana tem crítico contra o guloso do cara Cara Levamos Tá Levamos E ele ainda se curou Só pra parar de ser Ah meu querido Puts Pior que eu perdi minha Morgana Que eu não queria acontecer Se isso Manito Que é pata Mano Puts Ô Zeno Faz a boa aí Cara Ai mano 600 de vida Parceiro Tá Calma Resiste O ataque do tectônico do cara Beleza Fico com muita pouca vida A gente tem um crítico Cara Tem um crítico Calma Ele não dá esse dano Ele não dá esse dano Calma E beleza Nossa Cara Que batalha difícil Velho Tá bom Demos dor arcaica 102 mil de dano Levamos Que batalha acirrada Mano Pra tentar Não perder nenhum dragão Pule esse oponente Que a gente não leva Pule esse oponente Que a gente não leva Nossa Esse daqui é difícil A Welson Butterfly 26 Esse daqui Vai me dar um trabalho Absurdo Mano Eu não quero Falar nada Beleza Galera Vamos levar essa batalha Pra casa Deixa eu dar um gole Aqui mano Só bora Velho Levamos 10.727 Só bora Que bora Que bora Velho Pule esse oponente Cara Ele tem um Krakatoa Cara Eu vou pular Dava pra eu levar Aquela batalha Dava pra eu levar Sem perder ninguém Mano Não Tipo assim Vencer aquela batalha Aí ó Beleza Tranquilo Vencer aquela batalha Eu acho que era a certeza Que eu venci Só que eu acho que eu ia perder Pelo menos uns dois dragões Ou um ali No mínimo Cara Um eu ia perder Certeza Tá ligado Então Eu preferi Ficar nisso mesmo Tranquilo Calma aí Tira do ataque automático Senão nosso Krakatoa Vai EGB Beleza Agora sim bota Nosso Zenon aqui Agora é só Largar o mouse E beleza Cara Uma curiosidade do Topazio Cara O Topazio Ele é de fogo Só que ele não tem Ele não tem elementos Chamas Tipo assim É claro O Topazio não tá saindo fogo dele Mas ele é todo vermelho Cara Eu acho que seria interessante Se viesse um elemento mais especial Pra ele E beleza Vamos enfrentando Nosso próximo oponente Beleza A gente começou atacando Tranquilo Já vamos tacar aqui Um embate primitivo Beleza Deu só dois hits Cara Que delícia Beleza Só esse dragão aqui Que vai acabar com a gente Mano Puts cara A gente não vai conseguir levar Mano Vai ficar com muita pouca vida E ele vai dar um dano absurdo Na minha Morgana Tá Existe um mundo Em que eu possa Perder Entendeu Puts cara Existe muito esse mundo Velho Cara Eu tenho crítico Puts Velho Tá Calma Vamos lá rapaziada Zenon Você vai ter que mostrar Com quantos pau Você faz uma canoa Meu parceiro Mostra como Beleza Levamos 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 Beleza Levamos Rapaziada Soltei até o mouse já Que eu sei que a batalha Ela tá garantida Na conta do Pedro Ganto Ele vai dar golpe das eras Não tem problema É fechoso lendário Mais na cara dele E levamos Mais uma Opa Cara O vídeo de hoje tá bom Tamo levando todas 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 E aqui Eu vou de batalha Tá Aqui eu não tenho medo Vem quente Que eu tô fervendo Vem quente Que eu tô fervendo Galera Eu quero ver todo mundo Repetindo comigo Vai Vem quente Que eu tô fervendo Vem quente Que eu tô fervendo Deixa eu tirar o meu zeno Pedro Gantelino Por que que você botou Picolé trincado Irmão Você vai entender Eu sei que é algo Assim Você não deve ter entendido Nesse exato momento Mas calma Você vai entender Criogenário Na cara dele Nossa Picolé trincado Eu sei que você tá mais forte Não é por nada não Tá bom Vamos lá Morgana 106 mil de dano Picolé trincado Eu vou precisar de você One more time Meu parceiro Criogenário Na cara dele 64 mil de dano Beleza Calma Caracatoa Você vai ter que representar Nessa batalha Irmão A Morgana já fez a parte dela E o picolé trincado Também Beleza Tempestade de areia Tranquilo A gente vai tá levando Essa batalha pra casa Levamos todas Em cara O vídeo de hoje Foi ó Tchutchuca Mano Beleza Toma asteroide Opa Calma aí Putz Eu vou perder meu Cracatoa Que isso é de brincadeira Cara Não existe esse mundo Que eu perco essa batalha Né Não Não existe Putz Mas eu vou perder meu Cracatoa Né velho Infelizmente E com 7.074 de vida A minha Morgana Ela vai levar Velho Let's go Cara Olha galera Tamo mandando bem A gente tem bastante horas Eu acho que tem mais 4 horas Pela frente Até 1 hora da tarde Entendeu E eu só tô na metade Da pontuação Cara Ai eu não vou conseguir Velho Meu Deus Cara eu não sei Como que tipo assim O Juan Germano Pontua 18 mil É uma curiosidade Que eu tenho na minha cabeça Sendo bem sincero Pra vocês Galera Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Deixa o seu gostei É muito importante você ver Que vocês querem mais vídeos Como esse Vejo vocês amanhã No próximo vídeo Numa próxima live Valeu Valeu e abraço Fui E aí E aí